Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo, estou aqui com o Alan Excelência Nicolás Vocês curtiram, né? É seríssimo, mais sério do que nunca, velho, a gente vai... Ah, sai, velho, o cara quer que diga oizinho, não sei o que, mano, sai. Cadê os angulo aqui, ó? Então vamos lá, gente, alguém pega um carro rápido aí, ó. Rápido. Não, eu quero ver você subindo no zancudo, subindo não, pulando no zancudo com essa chimbicosa aqui, mano. Eu vou tentar, velho, eu vou tentar, mas eu acho que não, hein? Eu acho que não rola. Mike, se esforça aí, velho, para de má vontade. Os achievements, a gente precisa dos achievements. Ah, porque o vídeo do Alan é exclusivo, nossa, aqui é tudo repetido, né, galera? Não é, velho, não é. Tá no contrato lá, né, galera? Fiquei repetido, velho. Olha, é perigoso eu falar, galera, mas aí depois vocês vão falar, ah, voltaram, é, contrato. Fala, Excelência, para, velho. Carregou a montanha pra mim, velho, que milagre. Nossa, o cara ficou feliz porque carregou a montanha, Alan, me ajuda aí, velho. Pera aí que tem uma puta pra... É, o cara falou que só ia voltar, galera. Ixi, pode falar, mano? Mas isso aí, isso aí é calúnia, hein, velho? Olha o Zancudo ali, gente. Não é calúnia. O advogado aí não sabe disso, velho. Que vergonha. Olha lá, olha lá, olha lá, velho. Segura, gente. Eu vou entrar, hein? Eu vou entrar, mano. Vocês estão preparados, velho? Entrei, velho. 45 mil likes, velho. Olha só, hein. Vai ter caçadas triplas com 40 mil likes, velho. Que loucura, velho. Pra quem veio do canal do Alan aí, ó. Vem do exclusivo do Alan aí. Ó, gente, vamos pegar aqui algum... Nossa, quatro estrelas, mano. Já? É. Já, velho. Tem quatro estrelas nenhuma. Tem quatro estrelas no carro. Um avião, velho. Alguém quer pegar o avião? Eu? Eu pego, mano. Eu pego porque... Não sai do carro, velho. Pera. Aí, ó. Galera, seguinte. Meu vídeo exclusivo... Vai morrer essa mula, velho. Protege ele, velho. Fica com o carro perto dele. É, mano. Me protege. Eu vou atropelar aqui, ó. Vai, cara. Como é que entra no avião mesmo, galera? É só entrar, velho. É o F, é o F. Protege, velho. Protege. Eu vou matar ele, velho. Pera aí. Proteção. União, entusiasmo. Vamos lá, galera. Ô, Alan. Ô, Alan. Fala aí, Mr. Bean. Que Mr. Bean, velho? Pega um avião aqui também, velho. Ah, beleza, gente. É o... Gameplay esclavido. Vai lá, velho. Ah, esquadrinha. Esclavida do jato, gente. É sério? Eu vou tentar fazer o... Quem tá aqui no carro, velho? Ninguém? Eu vou ficar aqui, velho. Deixe aí, mano. Deixa o carro pra mim. Ó, tem dois aviões aqui, Nicolas. Pega o avião, velho. Eu pego o da esquerda, eu pego o da esquerda. Beleza. Não salta assim, velho. Pega o da direita. Pega o da direita aí, velho. De jeito de voo. Como é que faz pra levantar voo, velho? É o maciuto do não pede. Cinco? Cinco, velho. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Ah, eu morrei no tempo. Eu não lembro como que atira, mano. É espaço, velho. Sai papo? Atira? É. É o F? Você tá comendo sério mesmo? Não é o F, velho. Não, não é. O cara estragou meu vídeo. Como é que troca de arma, gente? Não, velho. Agora eu tô... Não, a barinha do mouse. Olha que má vontade. O cara andando na mão. O que aconteceu, velho? Buscar o que, velho? Eu tô de avião, velho. Pousa aqui, cara. Tem lugar pra dois, mano? Como assim? Eu vou mostrar pra galera como que é uma vontade andando no meio da lua. Olha aqui, galera. Eu vou salvar teu vídeo, hein, velho. Ô, meu vídeo aqui tá épico, hein, galera. Chega aqui no meu vídeo e dá o like, né, gente? Ai, ai. Olha. Eu vou ter que falar a verdade. Sabe por que que o Mike fez isso? De aprimorar apertar espaço? Porque ele quer um vídeo exclusivo pro canal dele, galera. Mas como é assim, velho? Oi, gente. O meu avião não troca de arma, não, hein? Ok, excelência. Vem aqui, vamos olhar junto aqui. Nossa, olha aqui os destroços do meu avião, galera. Olha aqui, ó. Ô, você vai me ajudar aqui? Boa, garoto. Olha, tá vendo só? Isso que é amigo, galera, ó. Tá vendo? Nossa, mano, que câmera ruim, gente. Ô, mano, por que que você me chamou aqui? É, eu? É. Não, eu... Ah! Olha o avião aqui no... Olha lá, olha lá. Fico olhando. Fui eu, velho. Fico olhando? Aqui é qualidade, meu amigo. Não tem essa, não. Olha o brinquedo. Uh! Nossa, eu quase bati. O Mike... O Mike, dá pra você não arcar a mão do avião e vim aqui com nós aqui, mano? Acabou? Beleza, velho. Puta merda, velho. Morri. Nossa! Caraca, velho. Que tenso isso. É, mano. Cadê esse? Esse aqui é o Nicolas. E aí, Nicolas? Você tem um carro aí, velho? Chama um carro. Vou chamar um carro aqui, velho. É, ó... Ô, o Mike. Oi. Ó, esse vídeo aqui só porque não é do ar, mas tá ficando estragado, mano? Você falou... Tá. Mano, você ficou triste com esse vídeo, mano. Aí agora ele tá descontando, velho. Aí, ó. Tá ficando estragado. É, velho. Eu vou te mostrar algum easter egg por aqui perto, galera. Calma aí, mano. Eu vou achar, meu. Seis minutos de vídeo, o cara tá andando na lama, gente. Oxi. O pessoal pode entrar mil likes, né? Caçadas triplas, né? Pessoal, não esqueçam de ativar o sininho. É muito importante pra você receber o salve, velho. O sininho, mano. O vídeo nem começou. Eu tô... Sininho. Ativar o sininho, velho. Você tem algum destino final aí? Ô, o Mike. Oi, eu tô tentando chegar na rua, velho. Ô, o Mike. A gente tinha que ter subido lá atrás, velho. Ali, ó. Vem aqui, velho. Me segue aí, velho. O meu canal, o que que tem? O grande João Bosco. Isso aí, garoto. As escadas já ativamos o sininho, hein? Ô, cara, só faz a primeira vontade aqui pra mim, hein? Sabe por quê? O seu vídeo já tá gravado, exclusivo, tu, velho. Ah, velho. Pois é, você ativeu o sininho do seu canal, velho. Eu também, velho. Eu consigo ver, cara, quem ativa, tá ligado? Por isso que eu vou mandar um abraço especial aí pro nosso querido João Paulo Bosco. Isso aí, meu garoto. Um grande salve pro Alan Confortável, velho. É isso aí, velho. Confortável. Ai, cai de boca no chão, velho. Sabe louco. Dá pra vocês vim buscar mais aqui? Cai de boca. Nós estamos de a pé aqui, velho. Aqui, velho, aqui, ó, a gente tá chegando no final, Mike. Aqui, ó, só dá subidinha aqui no canto, ó. Pô, tá chovendo, né, Nicolas? Tá molhado, velho. O Nicolas tem que fazer aula de má vontade, já, mano. O Nicolas tem que fazer simulador, velho. Ô, Mike, dá o pezinho aí, velho, ó. Pezinho o quê, velho? Sai fora, velho. Quem dá pezinho é só o Alan. Pronto, velho. Aí, chegamos. Pega o carro, pega o carro. Vamos roubar um, velho. Puta vida, meu. Olha o vídeo. Calma aí, velho. Ah, velho. Ah, velho. Aqui, ó, chega aí, ó. Tá vendo você na praia, velho. Olha lá, o Alan tá farmando já, galera. Eu vou lá pegar você, Nicolas. Muito obrigado. Não, cadê você, velho? Depois de pagar o gasolina. Quem que é você, velho? Ô, mano, esse cara tá oferecendo dinheiro desde quando começamos a gravar, velho. Como assim? Vai rolar um rachinha com esse carro, assim, inclusive, no meu canal. Ô, cara, velho. É o seguinte, ó. O Alan tá gravando já o segundo vídeo exclusivo pro canal dele, mano. Fala aí, galera. Beleza? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Entra aí, Nicolas. Vamos lá. Os caras tão fazendo rachinha sem nós, velho. Ó, esse carro aqui é de... Ah, velho, que isso, hein? Patrão, hein? Ô, Mike, que você viu um pouco das histórias dos exclusivos aí, velho? Pessoal, os exclusivos, gente, vai funcionar dessa maneira, hein? Eu, o Nicolas e o Excelência vamos postar em dias específicos e o Alan vai postar provavelmente no final de semana. Entenderam? Como assim, velho? Que final de semana? Mas é, velho. Vai continuar o Horizon Zero Dawn do canal. O Horizon Zero Dawn, velho? Tem as DLC pra você fazer ainda, velho. É, o Dinossauro. É, o Dinossauro. Ele que falou. Não foi eu. Não esquece, não esquece das DLC, né? O Mike não entendeu a história dos exclusivos, velho. Hã? Como assim? O Mike não entendeu a história dos exclusivos, velho. É, mano. A história dos exclusivos é o seguinte, galera. Eu vou falar a verdade, né? A gente voltou assim, tudo, mas tinha condições, né, galera? É isso? É isso? O que que fala? É, é. É. É, 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 é, é. No canal de quem tem exclusivo e quem não tem, né, galera? Eu quero ouvir exclusivos. Vai ter até no título, exclusivo, velho. É, só tem no meu canal. É, galera. O cara já chegou assim. Como? Ainda bem que eu tô gravando esse aqui. Eu acho. Esse daqui é exclusivo? O Alan tá farmando, velho. Ah, velho. Nossa, deu um lag monstro agora. Olha, aqui é onde é a primeira missão do GTA, mano. Sério. Ah, não. Da Heist. Não é? Não é Explodium, Mike. Nossa. Nossa. Foi só falar, né? Eu nasci aqui na praia. Ó, galera. Que a gente tinha combinado que só o Ayoshi ia ter vídeo exclusivo. Agora o Mike também quer fazer só exclusivo, galera. Como assim? Eu não falei nada, velho. Você já fez intro duas vezes já, mano. Não sei, eu sei. Ah, mas isso aqui é força do hábito, né? Vocês podiam me dar uma carona, né, gente? Só eu que fico dando carona pra todo mundo. Cara, aqui pegou um carro de bombeiro aqui pra você, mano. Entra aí. Ele vai apagar o fogo do Alan. Oxi. Family friendly, hein. Cuidado, hein. Eu não sei que você usa a mangueira, mano. Family friendly? Eu vou chamar ele. Um, velho. Eu tô limpando o carro, velho. Eu limpando o carro. Eu tô falando friendly friendly, velho. Olha, eu acho que muita gente veio pelo canal do Alan que tem vídeo de exclusivo. Já tô dando, assim, a deixa de mostrar... Por que que vocês estão falando de exclusivo, velho? Eu tô gostando dessa... Essa história aí tá mal contada, hein, gente? Tá mal contada. Ô, quem que me vem me dar carona aqui? Muito obrigado, velho. Ah, bombeirão. Vamos, 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 vamos nesse carro aí. Anda, velho. Ah, mano, já... Polícia, velho. Os caras vêm cheio de polícia, velho. Vou usar o carro do Alan aqui pra fazer um vídeo exclusivo, velho. Dirige aí, mano. Pra onde? É, dirige sim de... Ah, não. Pulei. Espera aí. Vamos entrar no... Vamos entrar no zancudo, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ei, meu Deus do céu. Ô, vocês lembram aonde que é a vila, a vila dos Peladão, velho? Ah, mano. Mas eu não dá pra mostrar, mas... Ah, parece um espirinho, imaginado. O Alan foi nascer lá em parte. Olha os carros chimbica, só bonzão, velho. Tá bonzão, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir o monte... Eu vou subir o monte de Iabi sozinho, porque o Max tá de má vontade aí, galera. Pô, estiliado, velho? De novo? É. Jancur, que... Quem é? O que você tem de novo, velho? Eu nem vi isso no canal. É de novo? Como assim? É vindo exclusivo, mano? Então vamos, velho. Vamos subir o estiliado. Minhas continuam, os vídeos exclusivos do Alan, o contrato... Ô, que interessante, velho. Quando a gente tá com o carro de bombeiro, a barragem abre, hein? Da polícia. A barreira de polícia? Legal, né? Verdade, velho. Ô, é o Tinho. O Alan, conta a piada do... Que piada? Quer ver o palhaço agora? Do pintinho lá, velho. What the fuck é isso? Pintinho bichinho, velho. Conta, velho, conta. É o Tinho aqui, velho. Olha o Tinho aqui, velho. Não lembra do pintinho relâmpago? É pelo pintinho exclusivo do Alan, velho. Tinho relâmpago, toda vez que choviu, relanqueava. Nossa, que porra. Não, galera. Ficou muito bem claro. Ai, ai. O Tinho chamava relâmpago, toda vez que relâmpago... Isso, velho. Tudo bem. Ai, caramba. Vamos lá, galera. Muito bom, velho. Eu vou mostrar pra vocês como que é subir aqui... É subir o quê? Vai no zancudo aí, velho. Que bombeiro. Isso é bombeiro. Você quer entrar no zancudo? Ô, o Nicolas tá querendo vídeo exclusivo também, velho. Meu Deus do céu. Caraca, velho. E o Tinho atirando aqui. E o Tinho atirando aqui. Deixa eu ficar. Ih, mas tá com o pneu furado, o Nicolas. Não vai entrar, velho. Não, não vai. Vamos tentar. Eu achando que a minha ideia de subir um monte de dinheiro é ruim, velho. Minha nossa. Nossa, o cara só reclama, velho. Ô, o Mike, você tá contente de eu ter um vídeo? Que isso, velho? União. Entusiasmo, velho. Ah, Nicolas. Tô bem de cara, velho, na grade. Faltou pouco, hein, velho. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É que o pneu tá furado, velho. O Mike, vai ficar contente que eu tô verde, mano. Eu tô, velho. Eu tô me divertindo pacas aqui. Desculpa aí, hein. Galera, pra vocês que querem ver easter eggs e tal, vai rolar, galera. Mas é que hoje, assim, a gente tá meio perdido ainda, né, mano? A gente, a gente... A gente tá se divertindo. Sabe aquele tal do vídeo meia boca, então? Aí agora... É, gente, vai lá pra dar uma julgada no meu vídeo e... É, aproveitei. Aproveitei. É, mano. Pessoal, se vocês não entenderem o vídeo da primeira, assistem de novo, gente, pra tentar entender. É, mano. É. Isso aqui é... É político, né? Uma lama, é, gente. Viu? Vamos pegar um carro mais rápido aqui, Nicolas. Vamos. Entramos e... Você vai achar... Você vai achar... Ah, mas vamos morrer, velho. Por quê? Porque a gente dá... Ah, você achou o carro, velho. Como é? Como é? Entra, velho. Olha, galera. Vocês viram, né? O vídeo é do Mike e do Nicolas. E aqui é o vídeo, eu e do Alan. É, velho. Ô, galera. Não é por nada, mas o nosso que tá mais em divertir, né? Olha, galera. O cara falou aqui. Eu vou postar a mesma visão que eu, assim, galera. A gente dá uma ideia, velho. O que você acha, né? Você começa a jogar os exclusivos pro Mike, hein? É verdade? Olha, olha, cara. Como assim, exclusivo pro Mike, velho? É, vai ter que postar aí eu e o Alan, né? A visão. Aí você posta a sua, que é o que você quer, né, mano? Por quê, velho? Sai, velho. Olha os caras fazendo minha caveira aí, velho. Caveira, mano. Partiu! Você até abandonou a minha caveira, velho? Que azar, hein? Eu não sei onde... Velho, eu não sei onde vocês estão, velho. Como é que assim abandonou? Eu não sei onde vocês estão, velho. Não sei nem sejam onde vocês estão, velho. Ah, achei, achei no mapa. Pra onde você vai? Caralho. O cara tá de mavombado, tá marcando qualquer coisa pra ter alguma coisa pra fazer. Farm, farm. O Mike tá, velho. Vai. O Mike, pega o Ones ali, velho. Pega esse carro, pega esse carro, Nicolás. Pega, velho. Eu acho que aqui dá um gancho pra fazer... Pega o outro, pega o outro, pega o outro. Caçadas em duplas, galera. 40 mil likes, caçadas em triplas, velho. Pera aí, velho. Achei a coisa perfeita aqui, velho. Caçadas em triplas, velho. Ah, não consegui pegar. Boa, Nicolás. Leva a nós lá com os caras, velho. Sério que os caras estão 15 minutos dando volta no zancudo, velho? Como assim? Como é 15 minutos, ô cara? Ô, meu. Vai lá no vídeo da excelência ver o que aconteceu aqui, velho. Nossa senhora, velho. Pera aí, vamos. O carro é um tanque? Oi, oi. Temos que comprar vinícitos, mano. Fala aí, galera. Beleza. Têm pra vocês, mano. O cara tá farmando um vídeo lá, galera. Olha lá, olha lá. O excelência, vamos fazer... Ah, não. Esse aqui eu vou guardar pro meio de cozinheiro. Olha quanto carro de militar aqui, velho. Eu vou explodir tudo. Eu vou pegar um, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Ô, gente. Nossa. Mata, 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 mata. Ui. Oxe, já. Quer entrar aqui, Nicolás, ou quer ir sozinho, velho? Eu vou... Não, 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 velho. Na primeira... Não, não. Pode ir na primeira marcha, né? Pode, velho. Pode ir de boa, velho. Na segunda marcha pode, velho. Ah, velho. Olha aqui, os carros estão doente de nós aqui, mano. Ixi, velho. Vamos prender meu carro, velho. Ô, Mike. O Alan morreu. Tá com o quê, velho? Contente, contente, velho. Eu tô, velho. Tô feliz pra cá. É, caramba. Ó, entra aqui, ó. Entra. Eu vou pegar um carro pra quatro, velho. Vocês estão de gostão aí, velho. Mas é quatro isso aqui, velho. É um Jeep. Eu vou pegar pra fazer um vídeo exclusivo ali, velho. O Tony tá me ligando. Quem? Ó, quem que pegou? O Tony, velho. Aqui, eu aqui. Eu aqui. Eu aqui. Espera aí, velho. Eu vou ir na comba. Não, olha aí. Nossa, que gente mais... Rebuscada, velho. Vamos, 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 vamos. Vai, entra. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de ativar o sininho aí. Não tem culpa, velho. Me mataram antes. Vai! Ativa o sininho, pessoal. O cara não liga. Ah, mano. Esse carro não cabe quatro, velho. Entra nesse aqui. É uma Kombi. Mas não cabe. Ativa o sininho. Ativa o sininho aí pra receber o salve. A gente jogou o sino pra receber o sino. Ó, velho. Cadê o Jeep, mano? Tá aqui, velho. Entra aí, ó. Boa, velho. Entra, Nicolas. Eu só vou andar em segunda marcha, velho. Não vai. Não importa a marcha, velho. Eu só ando, velho. Ah, eu não rio. Espera aí, gente. Espera aí. Eu já te busco, velho. Pessoal, só não esqueçam que tem que ativar pra todas as notificações, hein. Não é só clicar no... Um grande salve pra você, meu camarada. Cara, porque eu sei quem liga o sininho não, né, galera? Ah, mano. Os pneus estão estourados, velho. Ah, mano. Vocês furaram o pneu do carro, agora eu não consigo andar, velho. É louco. O Alan... Bomba. O Alan não gravou a parte, mas o Mike perguntou pra ele, viu, depois que ele terminou de gravar. Ô, mano, você tá contente com o teu vídeo. É a preocupação, né, velho? Isso aqui é o outro vídeo com uma vontade, cara. Eu não entendi, velho, mas beleza. Eu quero um conteúdo de qualidade, né, velho? Não é qualquer... Ô, o cara entendi, velho. Você viu, né? Ixi, o cara ficou... Morri. Ah, faleci, velho. Ô, mano. A pergunta é... Excelência, você está contente? Você está contente com o teu vídeo? Porque o Alan é todo inocente. Por quê, mano? Eu não tenho conta do lado. Ô, Excelência. Eu achei que... Pega um veículo aí que cabe quatro, velho. Sem zoeira. Aí, ó. Esse aí é de patrão, né, velho. Pega isso. É, mano. 24 minutos de vídeo. Eu sei que é bom, velho. É... Cadê o... Esse aí? Gamer. Eu estou aqui. Não atropela. Não, não, não. Não, mano. Não falou crazy, não, velho. Você não é Excelência? Você falou crazy. Então, vamos, gente. Deixa eu comprar aqui uma maçã, né, velho. Cara, é... Para vender lá no armadilho. Aí, ó, velho. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Ah, velho. Isso aqui é. Gente, vamos pegar maçã ali, velho. Deu. Ah, velho. Excelência, de novo, velho. O cara gosta de... De brejo, né, velho. Ele gosta de brejo. Mas os caras... Os caras... Meu, eu não vi o... Eu não vi o Mike o vídeo inteiro, cara. Eu acho que pode gravar um vídeo exclusivo aí, mano. Pô, velho. Toda hora que eu vejo esse aí está lá na lama, velho. Feito um pouquinho. Mas está de boa? Você está contente com o teu vídeo? Eu acho que o Alan está, velho. Eu estou sentindo na entonação de voz dele, velho. Eu estou contente com o vídeo de vocês. Um grande app. Aham. Um grande app. Pô, velho. Eu estou achando que eu vou postar um vídeo do Alan. Vou chegar lá. Pô, cara. Excelência. Está ali para frente, velho. Vai reto e vira para a direita, velho. O cara está sempre perdido, velho. É noroeste, velho. Os caras até arrotam no vídeo. Que nojo. Não, velho. Vai estragar o motor, velho. Ah, verdade, mano. Entusiasmo. O cara está lá em cima. Eu vou subir. Eu vou ter que subir. Não, para o outro lado, velho. Se passar no rio, a gente se afoga, velho. Aí não. Vai se afogar, velho. Vai se afogar. Para de ter vontade, velho. Vai sim. Eu não acredito na cal, velho. Eu não tinha que ter tatuado na testa, rapaz. O louco, hein, velho. Aí eu senti firmeza, hein. Aí... Eu estou tentando encontrar... É direita, velho. Direita, direita. Está ali embaixo. Ele correu. Por que o cara fica parado, velho? Se mexe, velho. O Silêncio está paradão na praia, gente. Eu estou aqui, eu estou aqui. Oh, mas a pergunta é... Você está contando? Espera aí, espera aí. Oh, Mike, Silêncio, Silêncio, Mike. Vocês viram ainda no vídeo, né? Oh, Mike, a minha camiseta. Oh, esse easter egg, velho. Olha só o easter egg, hein. Eu tinha que tirar uma foto, velho. Olha só o easter egg. Ô, negocio, você quer tirar foto, velho? Para o Instagram, velho? Olha só para recordação, velho. Olha aqui, ó. Olha o revólver. Olha isso, mano. Olha aqui. Caralho, velho. Que revólver, velho. Deixa eu tirar... Deixa eu... Olha, pessoal, vou postar lá no Insta agora, hein. Se liga, mano. Cara, o cara está falando... Olha lá, pessoal. Segue a gente, hein, pessoal. Segue a gente no Insta lá. Deixa o like, mano. Nossa, o pessoal está bonito, né? 40 mil likes, caçadas triplas, hein, pessoal. Não tem 40 mil likes nesse vídeo? Não tem como, né? Olha só, velho. Eu duvido, hein, velho. Eu duvido, né, pessoal? Mas... Ai, você vai ver, assim, né? Tipo, é o vídeo mais de vista, assim. Pô, Alan, dá um tiro aí, velho. Para mim, se eu vou. Por mais um que eu tenho, esse aqui é o mais visto. Vai, velho. A hora que você pular, eu dou um tiro, velho. Nossa. Ah, velho. Já começou o marketing. O Alan, nossa. É o sinal, velho. É o sinal, é o sinal. Ah, não. Nossa, tomei um pipoco só, velho. Um pipoco só. Pô, essa arma aqui atira muito bem, velho. E aí não dá, velho. Oxi. Aí, olha aqui. Atira amendoim? Nicolas, o vídeo é meu. Dá uma ajuda. Dá uma ajuda aí. Aqui é o Mike, ó. Se for depender do Mike, velho. Olha. Olha o cara, velho. Só reclama. Tá ficando ranzinho, zão. Me ajuda aí. Vamos aqui, velho. Vamos aqui, velho. Aonde, velho? Aqui, velho. X1, pelo X1. X1? Ah, você não falou que tava valendo. Ué, como assim? Porra. Nossa, velho. Tinha um camper ali, velho. Tinha um camper. Eu vou dar até com aquele maluco lá. Caramba, velho. Essa arma aí é apelão também, hein? Porra, porra, cara. Te chamei o X1 aí, mas não entra não. Essa arma é um apelão, velho. Tudo bem. Ah, tomou. Pedi exclusivo o teu. Eu vou deixar assim me matar também. Não é. É mata-matinha, cara. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, galera. Até a próxima, hein? Esse cara tá bolado com esse negócio do sininho, cara. Só quer falar do sininho, cara. Ô, mano. É pra galera dar o like, velho. Não sei. Ó, na hora que terminar o vídeo aqui, você faz a famosa pergunta. Você tá contente com esse vídeo? Isso aí é depois que terminar o vídeo, velho. Acabou já não, velho. Não acho que já acabou. Acabou ali. Deixa eu passar a batida em você. Você tá estragando o meu vídeo de novo. Pra mim já acabou, velho. Pode. Ah, já? Ah, então tá, galera. Então é isso. 25 mil likes. Minha nossa senhora. Então é isso, velho. Fala um tchau aí, Mike. Galera, notifico o meu vídeo aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fala um tchau aí. Ué, Alan, você não toma dano, velho? Falou, galera. Deixa o seu like, ativa o sino e até a próxima. Só eu compartilhar com esse vídeo, Alan. Uau, mas você tá contente, velho? Você tá contente com esse vídeo? Então é isso, galera. Tchau. Que isso, velho. Até o véio apareceu. Agora ele tá cagando. Agora ele tá cagando.